para a gente tratar dessa confusão envolvendo o caso do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Acho importante fazer uma linha do tempo aqui para a gente retomar. Nós noticiamos aqui na Band News FM e aqui no Entre Nós, o que aconteceu com o ex-ministro ao longo dessa semana. Ele foi preso naquela operação que investiga supostas liberações de verbas do MEC com o lobby, com a intermediação de pastores evangélicos e esses pastores pediriam propina em dinheiro, impressão de bíblias e até em barras de ouro. Milton Ribeiro foi preso e depois foi solto. Ontem nós trouxemos aqui a informação, no finalzinho ainda do Entre Nós, nós trouxemos a informação de que um delegado da Polícia Federal, que é o Bruno Calandrini, ele denunciou com um comunicado interno aos colegas a interferência indevida no processo. Isso porque, segundo a decisão da Justiça, Milton Ribeiro deveria ter sido transferido para Brasília, preso aqui em São Paulo, transferido para Brasília, onde lá ele passaria por uma audiência na Justiça. O que não aconteceu. Essa ordem não foi cumprida e o delegado da Polícia Federal chegou a falar que ele teve honrarias não existentes na lei, que o Milton Ribeiro teria recebido honrarias não existentes na lei. Na prática, o que aconteceu? Não sendo transferido imediatamente para Brasília, Milton não passou por uma audiência na Justiça. Milton Ribeiro não foi ouvido por um juiz e, com isso, houve tempo para que um habeas corpus em favor dele fosse liberado, fosse deferido por um juiz de Brasília, Neibello, um desembargador, e ele foi solto antes de falar com a Justiça. Então, isso atrasou o processo de audiência, de custódia, que acabou não acontecendo. Agora, o que aconteceu hoje é o seguinte, o Ministério Público Federal diz que Milton Ribeiro recebia informações privilegiadas do andamento da investigação e que áudios indicariam a participação do presidente Jair Bolsonaro nesse vazamento de informações para Milton Ribeiro, o ex-ministro da Educação, e é sobre isso que a gente vai falar agora com a Natália Pazzi. O Ministério Público Federal, então, faz essa acusação e a Justiça entendeu que é o caso do STF se pronunciar. Não é isso, Natália? Boa tarde para você. Oi, Adriana. Boa tarde para você, Fábio. Uma ótima sexta-feira para quem está nos acompanhando. Exatamente. O Ministério Público Federal fez um pedido à Justiça Federal que foi acatado quase que de imediato. E esse pedido é justamente para encaminhar, então, esse inquérito que investiga essa suposta corrupção no Ministério da Educação e no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação novamente ao Supremo Tribunal Federal. E a 15ª Vara Federal de Justiça aqui de Brasília acatou esse pedido do MPF quase que de imediato. Porque qual que é a justificativa do Ministério Público Federal? Que há fortes indícios de uma possível interferência do presidente Jair Bolsonaro justamente nessa investigação do caso que foi feito pela Polícia Federal. Nesse documento do MPF, um documento bem curto, de cerca de três páginas, o Ministério diz que, inclusive, o Milton Ribeiro teria conversas. Inclusive, coloca ali a transcrição de um telefonema que teria ocorrido por parte de Milton Ribeiro, em que ele demonstra que saberia, já que estava sabendo, no curso da investigação, de detalhes dessa investigação da Polícia Federal, antes mesmo dela acontecer. Ou seja, que ele já estava de sobreaviso em relação a essa possível operação que, de fato, se concretizou nesta última quarta-feira. Agora, o que vai acontecer? A Justiça Federal acatou esse pedido do MPF. Esse inquérito, ele vai agora para a relatoria, volta para a relatoria da ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal e cabe a Carmen Lúcia decidir o que vai acontecer. Entre as possibilidades, acatar ou não esse pedido da Justiça Federal de dizer quais partes ficam com a Justiça ou se, de fato, fica com o Supremo Tribunal Federal. Ela pode, inclusive, dividir essa investigação, deixar uma parte com a Justiça Federal em relação ao Milton Ribeiro, já que ele não tem mais foro privilegiado, e deixar uma outra parte dessa investigação dividida com o Supremo Tribunal Federal. E isso acontece porque o presidente Jair Bolsonaro tem foro privilegiado, por isso, que ele deve ser investigado apenas pelo Supremo Tribunal Federal na relatoria da ministra Carmen Lúcia. Quais são os próximos passos? Normalmente, esses pedidos de ministérios públicos estaduais ou até mesmo federal têm que passar por um crivo, pela manifestação da Procuradoria Geral da República. Por enquanto, a ministra Carmen Lúcia ainda não se manifestou, mas ela deve pedir nas próximas horas ou até mesmo nos próximos dias essa manifestação, esse parecer da PGR, o que, de fato, não precisa ser cumprido pela ministra Carmen Lúcia, que leva apenas em consideração o que é apontado ali pela PGR. Ela pode, inclusive, arquivar essa investigação ou dar aí um parecer em relação a isso e levar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso a gente deve acompanhar nos próximos dias. E, Adriana, Fábio, antes da gente finalizar, eu quero dar duas informações referentes ao Congresso Nacional sobre este tema, que me foram passadas por dois parlamentares há pouco. Uma em relação ao Senado Federal, porque o senador Randolfe Rodrigues afirmou que vai pedir ainda hoje ao STF a abertura de um inquérito por violação de sigilo e obstrução de justiça por parte do presidente Jair Bolsonaro nesse caso. E também uma informação que veio da Câmara, porque o pessoal da Câmara, a oposição da Câmara, vai pedir a convocação do ministro da Justiça em plenário para explicar essa suposta interferência. Ou seja, Natália, vamos terminar a semana com essa repercussão quente em Brasília e começar a semana nesse assunto. Semana que vem isso certamente é pauta, porque tem decisão para ser tomada no STF e agora essas repercussões políticas que você acaba de trazer com esses novos pedidos de investigação. Muito obrigada, viu, Natália? Informação completa já com a agenda da semana que vem para a gente, que a gente já sabe que vai começar quente. Obrigado. Até mais. Até mais. Valeu, Natália.